Amados, venceremos este mundo enganador. Pela fé nós lutaremos, confiando no Senhor. Não vivemos em Deus, vivemos o nosso Pai. Ele ouve os teus e ao céu levá-los, Pai, pelo seu imenso amor. Nos protege o Senhor, oremos com fervor ao grande Deus formado. No seu trono glorioso, nos contempla o Senhor. Deus, o Todo-Poderoso, nos conserva em amor. Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai. Ele ouve os teus e ao céu levá-los, Pai. Pelo seu imenso amor, nos protege o Senhor. Oremos com fervor ao grande Deus formado.